Este é o meu patrão, Jonathan Hart. Um homem inteligente, é um grande sujeito. Robert Wagner. Esta é a senhora Hart. Ela é um encanto. Que mulher espetacular. Stephanie Powell. A propósito, meu nome é Max. E Lionel Stender. Eu cuido deles. O que não é fácil, porque eles só se sentem felizes vivendo perigosamente. Casal 20. Cheio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? As miniaturas Shaolin Quem tem as doze torna-se invencível Estas onze não tem valor sem aquele cão O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?